Olá, meio-dia e 41, Câmara Notícia no Ar, edição de 21 de setembro de 2023. Participe com a gente, mandando aí a sua sugestão, a sua crítica pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas, que é o 19-97829-3776. O número aparece aí no seu vídeo, você pode mandar aí a sua mensagem para a gente. Confira agora os destaques desta edição. Câmara aprova gratuidade no transporte público no dia das provas para aqueles que farão o Enem. Vereadores aprovam o impedimento de agressores de idosos, crianças e adolescentes a assumirem cargos em comissão na Prefeitura. Estudantes do Parlamento Jovem se preparam para a posse como vereador estudante. No dia da árvore, a gente acompanhou o plantio de seis espécies nativas contidas na lista das indicadas para a restauração ecológica aqui no Parque das Águas. Dia 21 de setembro, dia nacional da luta da pessoa com deficiência. E já já você acompanha aqui na TV Câmara mais uma inauguração de um parque inclusivo. E a Unicamp registrou o aumento de 5% nos inscritos para o vestibular de 2024 com 64 mil candidatos. O maior número em três edições são 2.537 vagas em 69 cursos de graduação da universidade. No ano anterior, o número registrado foi de 61.626 inscritos e em 2022 foi de 63.301. Este ano, 13.700 estudantes optaram por fazer a inscrição automática para a modalidade Enem Unicamp. O número representa uma adesão de 84% dos candidatos com perfil para fazer essa escolha, ou seja, os estudantes das escolas públicas. O percentual é um pouco maior do que os 82% registrados no ano passado, quando a possibilidade foi oferecida pela primeira vez. Entre os cursos mais procurados no vestibular Unicamp 2024, ressalta a demanda por carreiras da área de computação. Com três cursos entre os dez mais procurados do vestibular, ciência da computação, que vão ser 82 candidatos por vaga, engenharia da computação, 48 candidatos por vaga e ainda tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, neste caso 23 candidatos por vaga. Olha só, e hoje é o dia nacional da luta da pessoa com deficiência. Uma data que marca a construção de mobilizações para a inclusão social de pessoas com deficiência, a conscientização da luta anticapacitista e também a celebração destes movimentos. A luta pelos direitos humanos da pessoa com deficiência é histórica e tem seu grande marco em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E hoje, para marcar essa luta no chamado Setembro Verde, a Prefeitura realiza uma série de atividades. E uma delas é a inauguração do Parque Inclusivo, que fica lá na Lagoa do Jardim São Domingos. Quem está lá é a Luana Galiza, que vai contar tudo para a gente o que aconteceu. Luana, vamos chamar. Boa tarde, Mirna. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara. Estamos no Parque Ecológico Benevenuto Chile, no Jardim São Domingos, onde está sendo inaugurado o terceiro parque de inclusão para crianças com deficiência e sem. Inclusive, esse parque foi incluído através, por meio de uma indicação do vereador Carmo Luiz. E ele falou ainda agora aqui com a gente um pouquinho sobre esse processo da indicação e essa conquista da inauguração de hoje. Vamos ver? Vereador, como que está sendo para o senhor essa inauguração deste parque, que chegou até a população através de uma indicação? É, na verdade foi um trabalho, né? É um trabalho não, é um sonho de muitos anos que nós hoje estamos compartilhando com a população mais um pedacinho deste sonho. Quando nós voltamos no tempo e vemos o que era a lagoa anteriormente, como ela era, o que era anteriormente, hoje nós conseguimos enxergar que toda transformada, né? Ou seja, com áreas de lazer, com espaço para caminhada, com espaços para esportes, ainda temos poucos equipamentos de playground, mas aos poucos estamos melhorando. E hoje nós estamos trazendo aqui equipamentos de playground, ou seja, equipamentos para crianças com deficiência, no dia da luta pela defesa das pessoas com deficiência. Então é um dia muito importante, um dia emblemático para a sociedade campineira. E nós estamos aqui, num dos pontos mais vulneráveis da cidade de Campinas, trazendo mais qualidade, trazendo mais equipamentos, numa lagoa que já foi abandonada, era tudo lixo. E hoje nós temos aqui equipamentos públicos como a lagoa, temos a creche Billy Graham, que é muito importante, atende quase 400 crianças. Nós temos hoje muitos equipamentos para atender esta comunidade. E ainda teremos agora uma nova pista de skate, que se Deus quiser, será instalada nos próximos meses. E hoje estamos, mais uma vez, no dia da luta pela defesa das pessoas com deficiência, trazendo equipamentos para os cadeirantes, para as crianças, que não têm a possibilidade de se integrar às outras crianças. Então é maravilhoso para todos nós, é um dia muito especial para todos nós. Essa indicação foi protocolada, esse pedido foi feito pelo senhor, através das mães que precisam, sem ter a necessidade de trazer os filhos no parque, e poder incluí-los nas brincadeiras? Sim, na verdade nós vivemos numa das regiões mais carentes da cidade de Campinas, onde não tem equipamento público de forma nenhuma. No Itaguaçu, no Campo Belo mesmo, só temos o campo. No Colúmbia, então são comunidades muito carentes que não têm equipamentos públicos. O único equipamento público que existe de forma eficiente é a Lagoa do Jardim São Domingos. É um pedido antigo para nós levarmos não apenas para a Lagoa do São Domingos, mas como temos feito, aos pouquinhos ir semeando dentro das comunidades e inserindo as pessoas em áreas de lazer. E esse novo projeto de equipamentos que agrega a pessoa com deficiência, nós também vamos buscar instalar a pedido da população em outros parques também, em outros locais e praças também. Muito legal! E esse dia, dia 21 de setembro, essa data foi escolhida por estar próximo à estação da primavera, onde as flores ressurgem, onde o campo fica florido. E isso representa o quê? A luta das pessoas com deficiência por inclusão, por notoriedade. E falando sobre notoriedade dessas pessoas, eu estou aqui com a secretária Vandecléia Moro. Muito boa tarde, secretária! Olá, boa tarde! Boa tarde a você e a todos que estão nos assistindo. Conta pra gente como que está sendo esse dia pra vocês, como que foi feito o plano pra poder trazer esse parque de inclusão aqui pro Parque Ecológico no bairro São Domingos. É muito importante falar que é uma construção que nós temos feito em conjunto. Então, esse é o terceiro parque, inclusive, da gestão do nosso prefeito Dário. É um parque que nasceu do desejo de ter a conscientização de que crianças com e sem deficiência podem brincar junto, podem estar junto e devem. A gente tem que estimular a inclusão através de políticas públicas também. Então, esse parque veio pra cá, neste local, porque foi uma destinação de recursos do Imposto de Renda, que foi para o CMDCA. E o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, destinou o recurso pra que a gente instalasse cinco parques. Esse é o terceiro parque. O vereador Carmo Luiz, que é um grande parceiro da Secretaria de Assistência, fez a indicação que a gente instalasse aqui, no São Domingos, na região sul, uma região que também é muito importante pra todas as ações que a gente tem realizado. E aqui, com a parceria, novamente, da comunidade, porque nós, enquanto gestão, faremos a entrega do parque, ações de conscientização. Mas quem vai cuidar, quem fala da importância, é a própria comunidade, são os familiares, são as crianças que aqui vão se divertir e poder brincar. Senhora Secretária, e tem mais previsões de parques aqui na cidade de Campinas, não é? Isso, com essa parceria com o CMDCA, são cinco parques inclusivos, nós já instalamos dois, agora nós, aliás, três, faltam dois parques a serem instalados. Então, nos próximos dias, a gente vai falar onde vai ser, fica aí a surpresa pra que a gente possa, mas a ideia é o seguinte, que nas cinco regiões de Campinas tenha pelo menos um parque inclusivo. Então, a gente já foi pra três regiões, faltam outras duas. E também tem algum plano, aqui a gente vê que tem crianças, né, não deficientes e com deficiência da escola aqui municipal, aqui da cidade, do Parque São Domingos. Tem algum plano pra poder estar, as escolas trazendo mais vezes as crianças, pra poderem estar se divertindo, brincando, podendo ensinar o respeito ao próximo? É, a Secretaria de Educação tem todo um trabalho de inclusão, esse diálogo tem sido feito com a comunidade, eu tenho certeza que as professoras, a diretora, todos verão a necessidade, e assim, conforme a rotina diária, estarão aqui aproveitando esse novo equipamento. E agora, hoje é a inauguração, e pelo visto aqui, a gente vê que vai ter, tem bexiga, né, tem música, essa atividade vai ser o dia todo. É, é importante quando tem criança, tem que ter alegria junto, tem que ter bexiga, tem que ter música, tem que ter diversão, e é isso que a gente vai proporcionar a todos que aqui estão hoje. Muito obrigada, Secretária. Eu que agradeço, sempre a disposição. E é isso aí, por um mundo com mais inclusão e respeito ao próximo. É com você, Mirna. Obrigada, Luana, obrigada pelas informações. Você viu aí que as crianças com deficiência já estão lá, mas olha, devido, inclusive, às recomendações para que não haja atividade ao ar livre após as 10 horas da manhã, você percebe que elas ainda não estrearam os brinquedos inclusivos. Vamos aguardar no final da tarde, justamente na hora que o sol dá aí uma, digamos que, um momento mais baixo para que as crianças possam, então, utilizar no momento mais fresco, em que o parque é aberto devido ao sol. É recomendado que não se faça essa utilização. Mas vamos aguardar, então, que esse parque seja bem utilizado, promovendo aí a inclusão e essa troca de experiência entre as crianças que não têm nenhuma deficiência com as crianças deficientes, justamente para que todos possam participar aí das brincadeiras nos equipamentos públicos. E a gente lembra que esse ano, olha, o tema do Setembro Verde, você que passa, por exemplo, pela Torre do Castelo, pela Prefeitura, pela própria Câmara Municipal, viu que tem uma iluminação verde? É porque nós estamos no Setembro Verde, o mês que fala justamente da luta da pessoa com deficiência, que tem um tema esse ano chamado Capacitismo, palavras que excluem, atitudes que incluem. E eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na nossa tela a programação, que existe uma programação lá no site da Prefeitura, olha, que a gente vai mostrar aqui para você. A gente falou aqui da questão do evento inclusivo. Nós tivemos, ontem, teremos amanhã, das 9 horas da manhã às 2 da tarde, um evento na Biblioteca Municipal, chamado de Projeto Biblioteca Azul, uma descoberta acolhedora, que trata justamente aí dessa questão do atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista. Nós teremos ali os alunos da Escola Tiquira, que vão participar dessa atividade. Temos ainda hoje, olha, a partir das 2 horas da tarde, uma roda de conversa sobre capacitismo e quebra de barreiras, que vai acontecer lá no auditório do CEPROCAMP. Já está aqui na nossa tela, olha, dia 21 do 9. Depois, nós temos no domingo, nós temos aí, olha, dia 23, na verdade, dia 23 é no sábado, tá? Um evento que vai ser o Festival Paralímpico, que vai acontecer no Campus 1 da PUC. Domingo, a gente tem uma corrida lá na Lagoa do Taquarau. Depois, nós temos no dia 29, um simpósio no auditório do César Moreiras, falando sobre educação inclusiva e seus desafios, além de nós temos aí, com várias datas, o que está acontecendo durante todo o mês, a capacitação de servidores dos territórios para atender a esse público. Então, você pode conferir lá no site da Prefeitura toda essa programação de inclusão às pessoas com deficiência aqui na cidade de Campinas. Consultório Veterinário Móvel atende região noroeste de Campinas. Estrutura fica instalada no Centro Educacional Unificado Florença e Mestre Alceu para consulta, vacinação e microchipagem gratuitas de cães e gatos. Tutores residentes no Jardim Florença e proximidades na região noroeste de Campinas podem contar com o atendimento gratuito da unidade 2 do Consultório Veterinário Móvel para Cães e Gatos, até o dia 19 de outubro. A estrutura está instalada no Centro Educacional Unificado Mestre Alceu, na rua Alarcegal 110. O atendimento é realizado de segunda a sexta, das oito ao meio-dia e da uma às quatro da tarde. O diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, Wagner Bellini, enfatiza o trabalho preventivo que vem sendo realizado através do consultório PET. O segundo estudo mostra que 80% das doenças de animais que são abandonados por conta de doença podem ser preveníveis. Então, esse é o objetivo dos consultórios móveis, estar à frente antes que o animal adoeça. Então, com vacinação, com pequenas orientações, até de cuidados com receitas caseiras, de como pode tratar pulgas e carrapatos, por exemplo, o pessoal dos consultórios estão preparados, a equipe está preparada para ensinar para quem procura o serviço. Wagner destaca a satisfação da população. Ele diz ter recebido vários depoimentos positivos. Está muito legal. Dentro dos serviços que é oferecido pelo DPBEA, entre o salmão animal, a castração e agora os consultórios móveis, o consultório está sendo um grande sucesso, uma reprodução muito grande e elogios, até através de ouvidoria, que eu nunca tinha visto, o pessoal elogiando muito o serviço dos consultórios móveis. Esta caramelo simpática é a Sol. E hoje, ela veio passar pela consulta, atualizar a carteirinha de vacinação e fazer a microchipagem. É importante, precisa cuidar dela, né? Está com a gente bastante tempo já. Aí, da família tem que cuidar também. André Luiz tem cinco cachorros e tirou o dia de hoje para vacinar a turminha. Ah, sim, porque as vacinas mesmo estão muito caras, né? Eu mesmo tenho cinco cachorros, eu já trouxe já dois de manhã. Agora eu estou trazendo mais dois. O atendimento é feito por ordem de chegada, com distribuição de senha. Não é necessário agendamento prévio. Quando você trouxer o seu PET para o consultório móvel, não esqueça do seu documento pessoal e também do comprovante de residência na cidade de Campinas. Mais informações sobre horários e serviços podem ser obtidos pelo site portalanimal.campinas.sp.gov.br E a gente falou aí da unidade 2, que está lá no Jardim Florence, mas você que é do Distrito do Ouro Verde, atenção! A unidade 1 do consultório veterinário móvel, que é instalada no CRAS Nelson Mandela, lá no DIC 5, prorrogou a permanência no local e vai ficar até o dia 5 de outubro. O motivo é a alta demanda registrada. Entre 21 do 8 até o dia 14 de setembro, foram cerca de 970 cães e gatos atendidos na unidade 1. A estrutura está montada na rua Carmen Angeles Nicoletti, sem número. Bom, e a primavera está chegando e hoje, 21 de setembro, é o dia da árvore, que traz a conscientização sobre a importância da arborização para a preservação do meio ambiente. Em Campinas, a Sanasa realizou nesta manhã uma ação de plantio e a nossa equipe acompanhou tudo. Quem traz as informações é o Rafael Turati, direto do Parque das Águas, aqui na cidade. Boa tarde, Rafael! Oi, Mirna! Isso mesmo! Hoje, dia 21 de setembro, é comemorado o Dia da Árvore. A data foi escolhida por anteceder a chegada da primavera, que neste ano é no próximo sábado, dia 23. E para comemorar, a Sanasa realizou um plantio de seis espécies nativas frutíferas aqui no Parque das Águas. E para explicar um pouco melhor sobre essa ação tão importante, eu converso com o Ronaldo Furtado, gerente de meio ambiente da Sanasa. Oi, Ronaldo! Tudo bem? Ronaldo, quais espécies de árvores estão sendo plantadas aqui hoje? Bem, são árvores frutíferas próprias do ambiente, né? E aí a gente vem com, nós estamos vindo com goiaba, acerola, jabuticaba, e uma diversidade que é própria nossa da Mata Atlântica e que tem prospectado aqui na nossa região. E o motivo da escolha dessas espécies? Exatamente porque a Sanasa ainda está muito recente e acabou adotando o Parque das Águas. E entre as melhorias determinadas pelo nosso presidente, o Manoelito Magalhães, é fazer com que o parque tenha uma inspiração natural. Então nós estamos optando pelo parque e também por esse tipo, que segue orientação até da própria prefeitura com referência ao aproveitamento das mudas nativas da região. E essas espécies plantadas estão na lista das indicadas para a restauração ecológica? Perfeitamente. Ela acompanha toda essa orientação que é baixada tanto pelo Ministério do Meio Ambiente como do Estado e o próprio município segue a mesma regra. E a importância do dia de hoje? Olha, ele é extremamente relevante, né? Hoje nós vivemos historicamente, alguns espaços públicos estão extremamente sedimentados. E você aproveitar o ambiente natural com vegetação para reflorestamento, é óbvio que isso daí traz benefício para a população como um todo. E como eu falei, o plantio está sendo aqui no Parque das Águas, que fica localizado na região do Parque Jambeiro, aqui em Campinas. O parque foi inaugurado em dezembro de 2007 e é dividido em três áreas, sendo a primeira destinada à recepção e informação, a segunda à cultura e ao lazer e a terceira área de preservação, à escola de educação ambiental e à jardinagem. E devido a isso, Ronaldo, essas seis árvores nativas que foram plantadas vão desempenhar um papel fundamental aqui para o parque, né? Com certeza. Beleza, porque o atrativo do parque, pela própria inspiração de ser um parque com uma conotação extremamente voltada para o meio ambiente, para acessibilidades, né? Vai fazer com que a população, o público que frequenta o parque, tenha a possibilidade de desfrutar também das frutas que elas vão acabar gerando, né? Isso traz a criança, traz a família e faz com que o parque também tenha aí uma frequência maior. E, Ronaldo, qual que é o compromisso ambiental da Sanasa? O compromisso da Sanasa, além dela já ter plantado aproximadamente 87 mil mudas no município de Campinas, fazendo com que todas as obras nossas façam um reparo ambiental e o nosso objetivo passa de 120 mil mudas a serem plantadas, não é só pelo aspecto de plantar ou reparar o que foi tirado, mas também nós fazemos com que haja um reflexo na camada de ozônio. Porque a quantidade de oxigênio que é trocado nesse ambiente, com a quantidade de mudas fatalmente, vai fazer com que nós tenhamos um ar melhor para ser respirado. E tem mais ou menos uma previsão de quanto tempo essas áreas vão demorar para crescer, para embelezar aqui o parque? Olha, de muda para muda, né? E leva-se em consideração os períodos de chuva e a própria ambientação com o tratamento de cada muda, né? A gente pode observar que há mudas aqui que eu acredito que em torno de um ano já esteja dando frutos para serem colhidos. E por que a escolha de espécies frutíferas nativas? Porque elas são próprias da região, né? Ela tem um crescimento, como você perguntou, ela tem um crescimento mais ágil, mais rápido, né? E ela tem um atrativo de atrair a criança, né? O que nós queremos para o parque, né? Que aqui seja realmente um local de frequência da família de Campinas. Principalmente e amormente a do Parque Jambeiro e toda a região. É isso, então. Muito obrigado, Ronaldo. Mirna, e é isso aí. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Rafael. Essas são as informações aí sobre o dia da árvore. E olha, tem plantio pela cidade toda. A gente tem informação que lá no distrito de Joaquim Egídio, na Estação Ambiental, tem atividade também. E hoje a Fundação José Pedro de Oliveira, que administra a Mata de Santa Genebra, também comemora o dia da árvore. Olha só, eles fizeram o plantio de 70 mudas em conjunto com os alunos da Escola Estadual Professor Coriolano Monteiro, aqui no Jardim Carlos Lourenço, que fica aqui pertinho da Câmara Municipal de Campinas. É o dia da árvore. Você já plantou uma mudinha de árvore? Dizem que o ideal é plantar árvore, escrever um livro e tudo mais. Já começa plantando a árvore e ajudando aí no meio ambiente. Agora a gente vai falar sobre as notícias do Legislativo Campineiro, com as informações do que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. Porque na 56ª reunião ordinária, que aconteceu nesta quarta-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei do vereador Rubens Gás. A matéria, ela concede gratuidade de tarifa no transporte coletivo a estudantes que forem prestar o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio nas datas das provas, das 9h da manhã a 1h da tarde, e depois das 6h da tarde até as 9h da noite. É evidente que esse projeto, ele vem no intuito de facilitar a ida desses alunos, para que eles possam ter condições de fazer a prova, porque haja visto que muitos deles, às vezes, não têm condições. Em outras cidades, que já é possível isso, já é passivo. Então, nós queríamos e estamos lutando para que Campinas também possa fazer parte desse grupo. O vereador reforça que a gratuidade é apenas nos dias das provas do Enem, e que será preciso ainda discutir como vai ser possível viabilizar a proposta junto à Prefeitura. É algo pontual, né? Uma locomoção que a gente sabe que ela não é sistemática. Então, nos dias da prova, das 9h às 13h e das 18h às 21h, né? É exatamente isso que a gente está propondo. E é evidente que a gente tem que tentar ver se há condições para que a gente possa continuar com esse projeto. Mas, acima de tudo, trazer o tema para que a gente possa discuti-lo, né? Agora, o projeto volta para as comissões de mérito da Câmara e ainda precisa passar por um segundo turno de votação. Se for aprovado, segue para a sanção do prefeito. Também, em primeira análise, nesta quarta-feira, foi aprovado um projeto de lei do vereador Zé Carlos, que veda a nomeação de agressores de idosos, crianças e adolescentes para cargos em comissão no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Campinas. É o impedimento dessas pessoas que fazem uso, muitas vezes, da força, da agressividade e, muitas vezes, eles são condenados pela justiça e vêm no serviço público e ainda é comissionado. Então, nós estamos proibindo essa prática, mas desde que ele não seja transitado e julgado. Depois de transitado e julgado, ele cumpriu a pena, tudo bem, ele pode ser admitido na administração direta da prefeitura. Caso contrário, ele não pode adentrar no serviço público municipal da cidade nossa de Campinas. Zé Carlos afirma que esta é mais uma maneira do poder público proteger, principalmente, a pessoa idosa. Isso é uma maneira de nós protegermos tantos idosos que sofrem muito, trabalham muito na vida e que, muitas vezes, ele é agredido. E as crianças também, que sofrem abuso de toda e qualquer natureza. Então, nós estamos proibindo essa contratação e exoneração nesse caso. Essa proposta também ainda vai passar por um segundo turno de votação e o resultado completo você confere lá no site da Câmara Municipal de Campinas. O endereço é www.campinas.sp.legi.br Câmara aprova a resolução que vai permitir a realização de concurso público para o preenchimento de vagas no Legislativo Campineiro. A Câmara Municipal de Campinas deu o sinal verde para a contratação de novos servidores necessários para a recomposição do quadro funcional da Casa em diferentes áreas do Legislativo. Os vereadores aprovaram em plenário um projeto de resolução que possibilita a ampliação dessas vagas com a realização de um concurso público. É uma adequação necessária para adotar a Câmara de uma estrutura condizente à sua missão. E após a aprovação, aí, obviamente, a Câmara deve fazer um concurso público já para começar a selecionar os futuros servidores que vão ocupar esses cargos efetivos e de carreira da Câmara. A medida vai adequar a estrutura da Procuradoria da Casa e ampliar a atuação da Escola do Legislativo de Campinas. A diretoria-geral solicitou à Diretoria de Gestão de Pessoas da Casa que, junto com os setores técnicos, fizessem o levantamento das necessidades administrativas que vêm surgindo desde o último concurso que foi realizado no início de 2014. Então, a Casa veio se consolidando, amadurecendo, seus processos foram sendo cada vez mais formulados. Então, essas necessidades, aos poucos, foram surgindo de reposições de vagas. Nós temos, nesse período, uma série de aposentadorias que criaram vacâncias em cargos que são extintos porque pertencem a um quadro funcional da Casa Antigo. Esse quadro, criado em 2014, com esse novo concurso, ele prevê outros cargos. Então, por isso, há uma demanda onde foi criado um projeto de resolução para ampliação do atual quadro para reposição das vacâncias da Casa. A diretoria-geral apresentou à mesa diretora essa expectativa de necessidade de um concurso público para preenchimento dessas vagas de vacância, ampliação do quadro de tecnologia diante das demandas que temos hoje, da escola do legislativo, tendo em vista o melhor atendimento à sociedade. E a mesa, de uma forma muito consciente, abraçou essa necessidade e autorizou para que a gente possa dar sequência e realizar todos os trabalhos administrativos necessários da Casa. Com a aprovação do projeto, o legislativo campineiro deve preparar a realização do concurso público. Agora nós teremos a consolidação da contratação da empresa que vem sendo finalizada, uma previsão de divulgação digital de concurso público ainda para esse ano, com o início de inscrições entre o final do ano e o começo do próximo. Teremos uma possível prova por volta de março do ano que vem, com a expectativa de início do trabalho desses novos servidores entre maio e junho do ano que vem. A Câmara tem aumentado as suas atribuições. A cidade de Campinas tem demandado cada vez mais a Câmara, através dos vereadores, para dar conta das demandas da cidade. E essa estrutura é necessária para apoiar, obviamente, da retaguarda, para que os vereadores possam exercer os seus mandatos. E por serem servidores de carreira, o concurso público é uma exigência constitucional, é um processo transparente. Alunos da Escola Municipal Carmelina de Castro Rinco visitam a Câmara de Campinas e entregam um abaixo-assinado à vereadora como parte do aprendizado de educação política. 25 alunos da Escola Municipal Carmelina de Castro Rinco participaram da visita escolar à Câmara Municipal. A atividade apresentou o hino da cidade de Campinas, o vídeo institucional da Câmara Municipal, além de palestras educativas e a simulação de uma votação no plenário, como se os alunos fossem os vereadores da cidade. É muito importante que eles venham, eles entendam que aqui é um espaço que eles podem ocupar, eles podem e devem ocupar. E também é muito importante que eles se sintam parte do processo. A visita na Câmara é parte das atividades da Escola do Legislativo, que tem como um dos seus pilares aproximar o cidadão do poder legislativo. E, nesse caso, os cidadãos vieram muito preparados. Os documentos oficiais propõem que os alunos vivenciem essas práticas de gêneros textuais que são da vivência pública, da vivência democrática na sociedade. E o abaixo-assinado é um desses gêneros discursivos que fazem parte da vivência democrática em sociedade. Começou ali com os alunos fazendo a leitura do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir da leitura do ECA, os alunos perceberam que existiam diversas coisas, diversas coisas que precisavam mudar na sociedade. E, a partir disso, a gente fez a proposição dos abaixo-assinados para os alunos. Eu pedi para que eles pensassem em coisas que precisavam mudar ali na sociedade, ali perto deles mesmo, no bairro onde eles viviam, na escola. Como eles deveriam escrever a estrutura do abaixo-assinado, para quem o abaixo-assinado ia ser direcionado, que deveria ser escrito em uma linguagem formal. A iniciativa de levar a educação política de forma multidisciplinar dentro das escolas faz toda a diferença para o aluno que participa da visita e se depara com o ambiente parlamentar. Nós produzimos a abaixo-assinada, a gente entendeu as demandas do bairro da região do Ouro Verde e, a partir dessas demandas, os alunos construíram a abaixo-assinado e aí eles trouxeram para entregar para a vereadora. Os alunos da escola municipal Carmelina de Castro Rinco tiveram contato direto com a vereadora Paola Miguel, tiraram dúvidas, fizeram inúmeras indicações e entregaram em mãos o abaixo-assinado à vereadora, que destacou a qualidade dos alunos. Eles já viram super preparados aqui, já trouxeram várias indicações, projetos, leis, eles leram o ECA antes de vir para cá, então isso foi fundamental para saber quais são os direitos. E aí, a partir disso, eles montaram aqui um conjunto de abaixo-assinados para a gente fazer indicações, projetos de lei, que eu me comprometi, inclusive, a mandada evolutiva para eles. E a escola vir para cá, ocupar esse espaço é fundamental para saber que esse espaço é do povo e, principalmente, que a política pode, sim, transformar as vidas, modificar o que a gente entende enquanto parlamento e cada vez estar mais próximo da gente. Eu sempre falo que o diálogo é aquilo que faz a gente conseguir fazer um bom trabalho. Então, se eles estiverem abertos para o diálogo nesse momento, sem dúvida nenhuma, a cidade de Campinas vai ser muito melhor daqui para frente. Quem participou da atividade sentiu na pele como é todo o processo de fazer uma reivindicação formal ao legislativo. Essa ideia de fazer o abaixo-assinado eu achei maravilhosa, porque foi uma forma de a gente expressar o que a gente quer de mais importante ou o que a gente quer mudar aqui na cidade de Campinas. A explicação do brasão da cidade de Campinas ampliou a visão sobre símbolos e sobre a própria história da cidade. Eu achei mais interessante a história da Fênix, porque eu não sabia que ela era fictícia. Eu sempre, na minha cabeça, ela existia real. As coisas que eu mais achei legal foi o fato de ser um ressurgimento depois da Febre Amarela e a tradução da frase em latim, com trabalho e virtude, a cidade floresce. Olha, muito legal essa troca de experiências em que os alunos conhecem o trabalho do Legislativo Campineiro. E amanhã tem mais, porque será a posse dos jovens vereadores aqui na Câmara Municipal de Campinas do Parlamento Jovem. Um programa realizado pela Elecamp, a escola do Legislativo Campineiro, que oferece oportunidade para que estudantes de escolas públicas e particulares terem aí um contato com o poder legislativo e replicar as funções de um vereador. O Parlamento Jovem é um programa de formação política e cidadã sem viés partidário, organizado pela Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, que possibilita aos estudantes conhecer melhor o poder legislativo municipal e vivenciar a experiência de ser representante da população na Casa de Leis. São oferecidas vagas para 33 escolas, mesmo número de vereadores existentes aqui no Legislativo. Cada escola inscrita elege dois estudantes, sendo um titular e um suplente, que participam de atividades presenciais aqui na Câmara, como jovens vereadores e vereadoras. Este ano, o Parlamento Jovem já está em sua quinta edição. Para o presidente da Câmara, Luiz Rossini, uma ferramenta que aproxima a sociedade do Legislativo Campineiro. É um projeto já consolidado, que ele está ganhando corpo, tem produzido resultados fantásticos junto às escolas, junto aos estudantes que vêm para cá vivenciar essa experiência de serem vereadores da cidade. E a gente percebe assim um entusiasmo, tanto dos estudantes, dos alunos, quanto dos professores, em participarem desse programa, que é conduzido pelo Elecamp, mas que tem a participação e envolvimento de todos os departamentos da Câmara e também de gabinete de todos os vereadores. É uma experiência muito rica. Eu acho que cumpre o papel de estimular a participação política, desenvolver a consciência cidadã. É a Câmara contribuindo no processo também de mostrar o papel e a importância do Poder Legislativo Municipal. A pedagoga legislativa da Elecamp explica como funcionam os encontros. Anteriormente a isso, nós tivemos uma fase de encontros online com os alunos. Então, a partir da inscrição das escolas, eles passam por três aulas online, onde a gente dá conceitos mais gerais sobre a política. Então, o que política tem a ver comigo? Como que é a estrutura de Estado? O conceito de democracia, de cidadania? Como funcionam os poderes? Depois dessa etapa online, eles vêm para os impostos de formação aqui, que é essa fase que nós estamos vivenciando. Essa fase a gente acaba detalhando, falando mais sobre o vereador, sobre o Poder Legislativo Municipal, sobre a redação do projeto de lei. Os encontros são bem específicos para instrumentalizá-los para a fase das plenárias. A pedagoga destaca o crescimento do Parlamento Jovem em Campinas. A gente percebe que o Parlamento só vem crescendo, o interesse das escolas vem aumentando, os alunos vão entendendo o quanto é importante essa participação aqui. E o objetivo do programa é alcançado nesse sentido, de que eles levem para a vida a importância de participarem das decisões que afetam a vida no município. Quem participou das edições anteriores relata como foi a passagem pelo Parlamento. Nicole Souza esteve presente na segunda edição, em 2018, e foi eleita presidente representando o Instituto Educacional Jaime Kratz. A eleição na escola foi super divertida. A gente concorria com os amigos. Foi um clima super leve, mas teve aquele negócio de competição, todo mundo nervoso para saber quem que ia. Ninguém sabendo muito o que ia acontecer aqui, mas foi bem divertido. Ela conta como foi conhecer a Câmara Municipal. É sério o que eles fazem aqui, é sério. A gente entendeu como são todos os processos, como que entra, como que eles trabalham no dia a dia, mas, ao mesmo tempo, eles criaram um ambiente super gostoso para os jovens que estavam aqui. A gente fez amizades, comemos bem pra caramba. Tem amizades que eu ainda levei do Parlamento daquela época. Então, foi mais divertido do que eu achei que fosse ser e, ao mesmo tempo, aprendi demais sobre como funciona. Nicole falou sobre o aprendizado e a função como vereadora. Eu acho que um senso de responsabilidade na hora de votar e decidir quem que vai estar representando a população aqui. Eu acabei descobrindo que os vereadores têm muito mais poder do que a gente imagina. Têm um poder num nível muito mais pessoal. Então, se você tem um problema na rua da sua casa, você pode entrar em contato com o vereador e cobrar. E falar assim, ah, esse buraco aqui. Eles vão lá, tiram foto, vão atrás de consertar. Isso eu não fazia ideia. E muita gente ainda não sabe do tanto que... Tanto é importante escolher bem quem vai nos representar aqui, mas o quanto que a gente pode usufruir desse serviço. Ou entende num nível mais distante. Acha que eles estão só discutindo questões muito grandes. Mas o vereador, sendo esse primeiro degrau entre a população e se for fazer uma escala entre a população até o presidente, ele é o primeiro degrau e ainda tem muita coisa que impacta diretamente na população. Na época, a estudante foi eleita presidente. Foi muito divertido. A formação da chapa foram pessoas de várias escolas que a gente tinha feito amizade no refeitório. Inclusive, a nossa chapa tinha um nome super engraçado, era de All Star no parlamento. Então, todo mundo veio de All Star, a gente veio combinando. Foi muito divertido. Na época, eu acho que eu fui a primeira mulher a assumir a cadeira. E foi engraçado que a edição estava decidida a eleger uma mulher. Então, as duas que ficaram até a última etapa de votação fui eu e mais uma outra menina e a gente acabou ganhando. Outro jovem que fala como ficou o coração quando venceu a eleição é o Samuel. Olha, o coração ficou a mil por hora quando eu me lembro que o vereador padrinho que eu tinha escolhido era o Jorge da Farmácia. Acho que tem até um vídeo dele me segurando quando a gente venceu a eleição. A gente tinha, acho que, vencido por uns dois votos, mas tinha o critério lá que precisava ter uns votos de diferença. Então, a gente foi para a segunda parte. Eu tive que, um detalhe, curiosidade, eu não tinha preparado discurso nenhum, foi tudo na base do improviso mesmo e aí a gente acabou vencendo e foi uma experiência muito legal. O estudante explica como o parlamento jovem impactou sua vida e mudou a sua visão sobre a política. Mudou bastante coisa, porque não é você só escrever um projeto, você tem que apresentar o projeto que nem escrever uma redação. você tem que apresentar o projeto, você tem que falar de onde vai sair a verba, muito importante esse ponto, porque tudo tem dinheiro envolvido e tem investimento. E também tem a questão das leis, você não pode fazer um projeto de lei de âmbito nacional porque o âmbito que você está é municipal, então tem âmbito municipal, estadual e federal, que é para o país inteiro. Então, mudou bastante a minha visão de como que é. Eu nunca tinha elaborado, mas gostei bastante, é dificinho, mas é interessante. Samuel destacou o impacto do Parlamento Jovem e a gratidão em poder vivenciar esse momento. Olha, o impacto foi que a câmera é muito chique, principalmente o ambiente, né, e muito nervosismo, né, porque subir lá no púlpito e você ter que falar, né, tem muita gente que tem vergonha de falar em público, desde criança eu tive vergonha de falar em público, mas como eu tinha habilidade de comunicar eu falava para as pessoas e o Parlamento Jovem meio que foi um impulsionador, foi um projeto que me impulsionou a ter uma visão mais aberta da política e também a desenvolver, né, o meu senso crítico e a minha, e aprimorar a minha comunicação, mas não só isso, foi uma das melhores experiências que eu já tive, ainda mais de sentar lá na mesa diretora, de sentar na cadeira da presidência que é uma grande responsabilidade, né, a pessoa que está sentada ali, seja lá qual for, tem uma responsabilidade muito grande. O pessoal não me chamava mais pelo nome, me chamava de senhor presidente e até lá na câmera também o pessoal me cumprimentava como senhor presidente e aí senhor presidente tudo bem? Então, meu pequeno momento de fama ali, mas foi muito divertido, foi muito gratificante. Eu sou entusiasta desse programa, né, e eu vejo no brilho dos olhos dos estudantes que a gente está no caminho certo, né, a gente está formando uma geração aí de cidadãos consciente, participativa, atuante, né, é isso que a gente precisa. E amanhã, as várias escolas que participam da quinta edição do Parlamento Jovem virão até o plenário da Câmara juntamente com seus alunos e também com jovens vereadores para participar, então, a partir das nove horas aqui no plenário, a entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Manje, número 66 e com transmissão completa pela TV Câmara Campinas. E hoje, às duas horas da tarde, daqui a pouquinho, tem a sétima reunião ordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte, presidida pela vereadora Guida Calisto. Por iniciativa da vereadora também Paola Miguel, acontece hoje na Câmara Municipal a entrega às oito horas da noite do diploma Ellen Keller, a Elen Ricardo Whitman Finotelli e também a Marina Batista Francisco. A honraria é concedida a personalidades pela luta em prol dos direitos das pessoas com deficiência aqui no nosso município. A solenidade será realizada no plenário com a entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Manje, número 66 e também transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas. Bom, agora a gente vai falar de um outro assunto, hein? Porque você já ouviu falar sobre alpaca? Então, nós vamos assistir agora no quadro É o Bicho? as informações e a Luana conta tudo para nós. Confira! Você sabe qual é a diferença de uma lhama para uma alpaca? Não? Então fica ligadinho que é o que a gente vai descobrir no É o Bicho de hoje. O que muita gente não sabe é que aquele animalzinho fofinho estampado em cadernos, estojos e até decorações de ambientes não são lhamas e sim alpacas. Criadas nos países Peru, Chile e na Bolívia, na Cordilheira dos Andes são menores que as lhamas de pelagem longa e macia. Elas chegam a pesar no máximo 90 quilos e são delicadas e dóceis. Elas são das mesmas famílias, são mamíferos da família dos camelídeos. A diferença é que as alpacas são menores e as lhamas são maiores e a lã das alpacas são mais finas. Um fato curioso que chama bastante atenção é que as lhamas elas cospem, já a alpaca não. E assim, em questão de docilidade também as alpacas são consideradas mais dóceis. E aqui a gente tem três exemplares, a gente tem uma família completa, com pai, mãe e a filhinha. Geralmente, as alpacas vivem em sociedade em pequenos bandos, compostos de quatro a dez fêmeas e conduzidos por um só macho. E no quesito reprodução, uma fêmea só dá à luz a um filhote por ano, pois o período de gestação é de aproximadamente onze meses e o filhote nasce com cerca de sete quilos. É quase um ano gestante aí, que nem a pudim, ela está agora indo completar noventa dias, às vezes, provavelmente, a mãe já está até gestante de novo, porque assim que ela já para e ela já entra em período reprodutivo. E como ela está com o macho e não foi separada, ela já pode estar gestante novamente. logo é que agora é muito cedo para a gente estar fazendo exames ultrassonográficos e tudo mais, mas em breve aí já vai ser indicado fazer. Se a gente não fizer exames, igual comentei, exame complementar como ultrassom, aí a gente tem que contabilizar o tempo e elas começam a ficar acuadas, elas começam a ficar mais tempo sentadas, fazer igual elas, a gente pode considerar elas também, a gente pode comparar aos ruminantes, às vaquinhas. Então elas começam a se afastar para começar para parir, para parir o filhotinho. Já adaptadas no Brasil, elas se desenvolvem bem em ambientes de grama ou até mesmo em terreno montanhoso. Sua dieta é baseada principalmente em grama e feno, mastigando os alimentos por um longo tempo. Elas são parecidos com ruminantes, então a gente pode comparar elas às vacas. Então elas pastam, comem ração específica de pequenos ruminantes e ficam pastando. Elas não têm uma variedade de alimentação, é pasto, capim e a ração específica. E elas oferecem algum tipo de perigo ou são dóceis? É assim, elas podem dar coice. Você pode perceber que elas preferem ficar mais afastadas, a gente ainda está fazendo toda aquela parte comportamental para tentar aproximar elas, para a gente poder acariciar. Tem exemplares que deixam fazer carinho? Tem. Geralmente eles não mordem, mas é a mesma coisa, tem que ter uma distância de segurança, porque o método de defesa delas é o coice, igual um cavalo, igual uma vaca. Então a gente tem que ter esse cuidado. Até quando a gente vai manejar para fazer alguma vacinação, alguma medicação, a gente tem que ter um lugar específico também para estar fazendo isso. Vamos falar um pouquinho sobre a previsão do tempo. Será que vai continuar esse calorão? De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, a previsão para esta sexta-feira, atenção, segue com o predomínio do sol com períodos de parcialmente nublado, o céu parcialmente nublado e as temperaturas ficam entre a mínima de 20 e a máxima de 36 graus, com a umidade relativa do ar em torno de 25%. A gente lembra que as altas temperaturas demandam cuidados redobrados com a saúde e bem-estar humano também dos animais, evitando assim a exposição direta e prolongada a radiação solar entre as 10 horas da manhã e as 4 da tarde, bem como atividades que demandam grande esforço físico, hidratação constante e medidas para a atenuação do calor, com o uso de ventiladores, condicionadores de ar, também o uso de roupas leves, dentre outras, são recomendadas. Além disso, recomenda-se atenção quanto a possíveis quadros de saúde que possam surgir ou ser agravados pelas temperaturas elevadas, como mal-estar, tonturas, dores de cabeça, fraqueza, palidez, dentre outros sintomas que devem ser levados em consideração e podem exigir cuidados médicos. e a gente fica por aqui porque daqui a pouquinho a gente tem aí a reunião da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas. À noite tem solenidade em homenagem ao dia da pessoa, à luta da pessoa pelos direitos, à inclusão da pessoa com deficiência e a gente continua por aqui. Uma boa tarde. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí